Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, eu venho aqui representando os agentes penitenciários do meu estado do Acre e também os agentes de todo o Brasil, para pedir apoio de todos dessa casa para aprovação da proposta de emenda constitucional de número 372 de 2017, com votação prevista para a próxima semana nessa casa. A proposta visa criar as polícias penais que ficarão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabendo a elas a segurança dos estabelecimentos penais, além de outras atribuições definidas em lei específica de iniciativa do Poder Executivo. Senhor presidente, a aprovação da PEC 372 vai aperfeiçoar os serviços penitenciários e da segurança pública no combate ao crime organizado e na redução dos índices de violência no Brasil. Esse projeto de lei, senhor presidente, irá amparar juridicamente os agentes penitenciários estaduais e federais e também todos os servidores que atuam na execução penal, passando para a lei específica... A concluída, deputada. Passando para a lei específica o estabelecimento com limites claros de atuação e responsabilidade desses servidores. Eu quero ressaltar, senhor presidente, que a PEC 372, que trata da criação da polícia penal, ela foi aprovada por unanimidade no Senado Federal, o que indica os anseios dos entes federativos nessa demanda. Quero ressaltar ainda que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, também já se manifestou através de nota técnica favorável à criação da PEC que cria a polícia penal. Senhor presidente, muito obrigada e queria pedir a gentileza de ter meu pronunciamento veiculado na voz do Brasil e também nos meios de comunicação dessa casa. Obrigada, senhor presidente.